. Alô, meu povo! Estamos de volta aos estudos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Vem cá e me diz como estão os estudos. Já deu aquela garimpada em todo o edital? Não? Calma que a prova ainda é em abril, temos bastante tempo, temos fevereiro, março, temos mais de 60 dias para você se preparar. O Regimento Interno, você não pode deixar ele por última hora, não. O que eu percebo ainda é que muitos alunos deixam o Regimento Interno para o final. Então, a ideia é, não consegue, acha chato estudar Regimento Interno? Estuda dois artigos por dia, mas estuda bem estudado. Não deixa para o final, não, porque você não consegue passar por todo o Regimento, tá? Estamos estudando o artigo número 11. Lembrando que esse artigo 11 foi dividido em duas partes, a parte 1 nós já trabalhamos. Vamos, agora, para a parte número 2, traçando mais algumas competências da Corte Especial, tá? Então, compete a Corte Especial ainda. Primeiro, prorrogar a posse e o início do exercício dos ministros na forma da lei. Então, vamos falar aqui um pouquinho da questão da posse, né? Então, nós temos a regra da posse, que é 30 dias para os ministros. Quem pode prorrogar essa posse e, também, o início do exercício dos ministros é a Corte Especial. Dois, dirimir, resolver dúvidas que lhe forem submetidas pelo presidente ou pelos ministros sobre a interpretação e execução de norma regimental ou a ordem dos processos de sua competência. Então, no inciso primeiro, qual foi a palavra-chave ou as palavras-chave? Três, prorrogação de prazo. No segundo, dirimir dúvidas, solucionar dúvidas sobre a interpretação e execução de normas. Três, conceder licença ao presidente e aos ministros, bem assim, julgar os processos de verificação de invalidez dos seus membros. Então, palavras-chave do inciso terceiro, concessão de licença e invalidez. Eu acho que nem julgar processos precisa. Coloca concessão de licença e invalidez. Quatro, constituir comissões, bem como aprovar a designação do ministro coordenador do Centro de Soluções Consensuais de Conflitos do Superior Tribunal de Justiça. Então, a palavra-chave do inciso quarto, constituição de comissões. Cinco, elaborar e encaminhar a proposta orçamentária do STJ, bem como aprovar e encaminhar as propostas orçamentárias dos TRFs, da Justiça Federal de primeiro grau e do Conselho da Justiça Federal. Então, palavra-chave do inciso quinto, elaborar e encaminhar proposta orçamentária. Sexto, deliberar sobre a substituição de ministro nos termos do artigo 56. Como que vai ocorrer essa substituição, nós ainda estudaremos. Então, quando chegarmos ao artigo 56, que será objeto dos nossos estudos, nós abordaremos a questão da substituição de ministros. Sétimo, sumular a jurisprudência uniforme, comum às sessões, e deliberar sobre a alteração e o cancelamento de súmulas. Então, a criação de súmulas para as sessões de feitos comuns, de decisões comuns que estão acontecendo, quem sumula essa jurisprudência e altera ou cancela súmulas é a Corte Especial. Oitavo, apreciar e encaminhar ao poder legislativo propostas de criação ou extinção de cargos do quadro de servidores do tribunal e a fixação dos respectivos vencimentos, bem como do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Então, veja que aqui não é a criação ou extinção, não cabe a Corte Especial criar e extinguir cargos do quadro de servidores. Ela aprecia e encaminha ao poder legislativo. 10. Apreciar e encaminhar ao poder legislativo projeto de lei sobre o regimento de custas da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, palavras-chave do inciso 9. Apreciar e encaminhar ao poder legislativo regimento de custas, proposta de regimento de custas da Justiça Federal e do STJ. Tá bom? Fechamos, então, o artigo número 11. Próximo vídeo, na segunda-feira, vamos prosseguir, caminhar, avançar no regimento interno. Não se esqueça que lá no meu site tem o curso de 80 questões comentadas inéditas do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Não perca esta oportunidade. Um grande abraço para você!